A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada Aonde é, onde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada A sua casa não tem carete Não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada A sua casa não tem carete Não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada A sua casa não tem parede Não tem chanela e não tem nada A sua casa não tem parede Não tem chanela e não tem nada Aonde é, aonde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada